Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? Bom, nós temos então no canal um vídeo que ensina a configurar o NoIP Perdão, é, configurar, está lá configurar o NoIP, correto? Só que aí o que acontece quando você precisa reconfigurar o NoIP? Quero dizer, na sua máquina você quer trocar qual DNS que você tem ali que corresponde a ela Então você pode fazer isso, por exemplo, eu tenho Duas máquinas diferentes E daí uma máquina tinha um serviço, agora vai ter dois serviços diferentes Então eu quero colocar, essa máquina vai responder por dois DNS Mas ela já estava configurada Como é que eu faço, né? Se a gente for lá no site do NoIP Vamos dar uma olhadinha lá pra vocês verem que não é lá muito difícil Só que tem um truquezinho, tem um truquezinho lá pra gente poder fazer esses procedimentos, né? Então se a gente vier aqui pra olhar lá como é que faz, né? Que tal os passos de instalação E aqui ele fala pra configurar o cliente Eu não sei se alguma, de alguma maneira É, você instala e ele já não pede pra configurar a primeira vez Mas enfim, você vai usar esse comando aqui, né? Então basicamente você vai abrir no NoIP com o dash C Maiúsculo, né? Fácil, simples Só que tem um detalhe Aqui no meu ele não vai funcionar Pra mostrar pra vocês Porque tá vendo que tá dizendo aí que não tem O arquivo de configuração Ou se você tentar abrir ele pra rodar É... Porque ele tem que ser aberto pra começar a rodar, tá? O que a gente faz lá pro mês do vídeo Que eu ensino a pôr no Chrome, tá? É... Ele tem que ter arquivo de configuração Então ele simplesmente não abre Vamos supor que o seu tá aberto, tá bom? Vamos supor que o seu tá funcionando Que o seu já tá rodando e tudo mais Ele vai tá aqui no H-Top Ou ele vai tá no Júlio de Tarefas Eu acho que... Posso assinar as duas mães pra vocês É só vir procurar aqui então no IP E finalizar o meu caso Como eu disse Ele não tá abrindo Porque não tá configurado Esse que é uma marcação de teste pro canal Ah... E quem não sabe que programa esse que vai abrir Aqui agora É o H-Top Tem vídeo no canal Ensinando como instalar ele Então o H-Top nada mais é Com o gerenciador de tarefas Do... Pra... Pra linha de texto, tá? E aqui a gente poderia vir aqui no caso Da F3 pra pesquisar Escrever no IP Ele mostraria aqui nessa linha azul aí A new, né? Ah... Onde estaria o no IP Quando você pesquisar E aí com o F9 Você vai matar ele Quando você aperta o F9 Aqui no canto esquerdo Ele vai aparecer qual... O que você quer fazer Você vem aqui em SIG-Q E pronto, tá? Opa, eu só não vou fazer isso Porque eu não sei nem que processo Foi o que eu selecionei aqui O processo foi Plasma Shell É, realmente eu não quero fazer isso Ah... Feito isso Feito... Matar a tarefa lá Então agora você conseguiu Matar a tarefa do no IP Você pode usar aquele comando É... Aquilo que a gente viu lá no site, né? No IP-C E aí no caso Eu tô usando como root Eu acho que eu pus minha senha errada É, quando a gente põe a senha Então ele funciona, certo? E aí você vai E coloca as suas... Suas... Credenciais Do... No IP Deixa eu... Coloquei meu usuário e senha Correto? E aí... Bom... E aí como sempre, né? Configurar no IP Basicamente a gente tá configurando no IP Que eu vou pôr não É, na verdade eu vou pôr não pra todos Porque não tem nenhum aqui Que eu quero Colocar pra essa máquina, né? E aí terminou de criar Quando você termina de criar aqui Que você seleciona um DNS Ele vai falar que vai criar o arquivo No caso aqui eu não criou o arquivo Porque simplesmente Tá aqui, ó Na área selecionada, né? Então ele não vai criar arquivo de configuração algum Pra aqui E nesse momento aí você vai poder abrir no IP novamente, tá? É... Ficou um pouco assim abstrato o vídeo Porque Vocês viram quantos DNS eu tenho aí Eu não posso zoar com nenhum deles Então... Acabei não selecionando nenhum, né? Mas... O truque O problema é que Quando você tenta usar Esse comando no IP Com... 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 Com o servidor que tem ele rodando Por exemplo Um... Um servidor que realmente Tem ele rodando, né? User Local O bin No IP Deixa ser maior Opa Qual vai ser o problema que ele vai te dar aqui? É... Não pode criar o arquivo Permissão negada Se você fizer como root Correto? Então a configuração do arquivo Não sei o que Tá em uso Pro processo 561 Terminando E é isso A mensagem que ele vai te dar de erro Caso você tente fazer com o servidor Que realmente tem ele rodando Então vocês viram aqui Que ele não deixa E aí se eu vier aqui Então Você vai conseguir ver Que tem um... Um no IP Rodando Olha lá O no IP tá aqui Correto? Então eu teria que ter Que matar as tarefas Pra poder... É... Fazer... Rodar aquele arquivo de novo Tá aqui, ó Opa O capítulo Não, perdão No IP No IP Vai, cadê? Enfim Tinha que aparecer lá Mas isso Vocês viram aí Qual é o motivo De a gente precisar Só finalizar a tarefa, né? Senão ele não deixa A gente criar o arquivo Começar a configuração Pra criar o arquivo Pra poder abrir no IP Então, bom galera Eu espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham entendido Aí como é que é Que é bem simples de fazer Na verdade Só tinha aquele truquezinho ali E uma maneira de como fazer Você tá no Htop E o Htop finaliza Caso você só tenha A interface de texto E até a próxima, galerinha Tchau Tchau Tchau